Olá, amigos do canal Vista Pátria, quem fala é Alan Frutuoso. Hoje é dia 9 de setembro, dois dias após a grande manifestação popular em apoio ao presidente e, acima de tudo, em apoio à liberdade de expressão. E liberdade como um todo que tem sido atacada através de prisões e atitudes inconstitucionais do Supremo Tribunal Federal. O que o presidente Bolsonaro aposta? Ele joga todas as suas fichas no diálogo após aquele discurso feito na Avenida Paulista e também para os caminhoneiros que estavam em Brasília. Só que o diálogo não parece estar adiantando muito, porque ontem a polícia militar, por exemplo, tentou tirar os caminhoneiros que resistiram. E resistiram de maneira pacífica, de maneira quase heróica e emocionante, sentados no chão ali na esplanada e os carros amanheceram lá. Os caminhões continuam na esplanada e o povo continua lá. Até quando? Não sabemos. Hoje eles entregarão um documento ao presidente da República exigindo que ele tome alguma atitude. O ministro Tarciso confirmou o áudio do presidente Jair Bolsonaro pedindo para que os caminhoneiros não se mobilizem contra o Supremo Tribunal Federal. Olá, 8 de setembro, já passam das 10h38 da noite e nos grupos de caminhoneiros muita gente está questionando se um áudio que vazou do presidente da República é real e se esse áudio é atual, se esse áudio é de hoje. Bom, esse áudio é real, é de hoje e mostra a preocupação do presidente com a paralisação dos caminhoneiros. Essa paralisação ia agravar efeitos na economia de inflação que ia impactar os mais pobres, os mais vulneráveis. Nós já temos hoje um efeito no preço dos produtos em função da pandemia. A inflação hoje tem uma componente internacional e uma paralisação vai trazer desabastecimento, vai acabar impactando os mais pobres, os mais vulneráveis e prejudicando a população. A gente sabe que há uma preocupação de todos com a melhoria da situação do país, há uma preocupação de todos com a resolução de problemas graves, mas a gente não pode tentar resolver um problema criando outro e principalmente prejudicando os mais vulneráveis. Daí a preocupação do presidente da República. Então peço a todos aí que ouçam, que escutem atentamente a palavra do presidente, que a gente tenha serenidade para pavimentar um futuro melhor. O presidente no áudio mesmo fala que a solução do problema vai se dar através do diálogo das autoridades. Então vamos confiar nesta condução, no diálogo e vamos em frente. Então isso aí é o ministro Tarciso confirmando e dizendo que o diálogo entre autoridades, não são falas do representante do presidente, é Bolsonaro, Bolsonaro até o momento da gravação desse vídeo não fez nenhum pronunciamento ainda, mas jogou esse áudio pedindo para desmobilizar, perdão, e o Tarciso vem a público confirmando. Logo após esse áudio, nós temos o Zé Trovão fazendo aí um apelo ao presidente da República. Presidente Jair Messias Bolsonaro, Zé Trovão por cá. Presidente, o povo precisa do senhor, presidente. Presidente, o senhor está nos convocando, presidente, desde o começo do ano. Nós estivemos na rua em maio, nós estivemos na rua dia 1º de maio, dia 15 de maio, nós estivemos na rua dia 1º de agosto. Presidente, pelo amor de Deus, estão atacando o nosso povo aí em Brasília, presidente. A polícia está usando da força. O senhor é a nossa última salvação, presidente. Nós vamos trancar todo o Brasil porque nós estamos do lado do senhor, presidente. Pelo amor de Deus, presidente, não deixa o teu povo ser oprimido. Faz o que tem que ser feito que o senhor tem o povo do seu lado. O senhor tenha... Eu estou do lado do senhor e o povo brasileiro está do lado do senhor. Pelo amor de Deus, presidente. Pois bem, esse apelo do Zé Trovão para que o presidente faça algo, é muito emotivo ali. E os caminhoneiros amanheceram o dia ao lado do Zé Trovão. Então, os caminhoneiros parecem não estarem dispostos mais, já estão cansados do diálogo proposto pela classe política. Inclusive, ontem, tivemos alguns políticos lá no ato, no momento em que a polícia tenta desmobilizar os caminhoneiros de estona esplanada, e o deputado Antônio de Paula apareceu, disse que falou com o presidente, disse que o presidente tem as Forças Armadas e garantiu para ele que iria agir. O que acontece, e é compreensível, é que o presidente tem falado muita coisa há muito tempo, confiamos no presidente Jair Bolsonaro, só que é compreensível também a insatisfação popular, o sentimento de chega de algumas pessoas. Isso virou um pavio, esse pavio estourou, uma bomba que não tem mais como voltar atrás. Pelo menos é o que se nota. Em algumas fontes aqui, que eu tenho lá em Brasília, chegaram para mim que o presidente não sabe o que fazer nesse exato momento para colocar esses caminhoneiros de volta para rodar. Há um sentimento ali de que a coisa vai escalar, sair do controle. O problema todo aí é que os caminhoneiros esperavam que o presidente, caso esse ato de bloqueio e de convulsão social, colocado dessa forma, chegasse ao ponto que chegou, devido ao senhor Rodrigo Pacheco, devido ao Supremo Tribunal Federal. Vale lembrar que o Pacheco não recebeu o pedido dos caminhoneiros. Então, tudo isso provocado, mais uma vez, pelo Supremo e pelo Congresso. Esperava-se, pelo menos era a estratégia dos caminhoneiros, que o presidente fosse tomar uma estúdio de IGLO, por exemplo, ou de ativação do artigo 142. E o presidente, até o momento, aponta para o diálogo. Há uma perspectiva em Brasília em que se chegue a um acordo, você dá a cabeça de alguns caminhoneiros em troca de um passo atrás do Supremo Tribunal Federal. Eduardo, quer falar alguma coisa? Eu acho que é isso aí. Um pouco de paciência e o apoio de todos vocês. Porque a gente quer chegar no topo da pirâmide. E para chegar no topo da pirâmide, nós temos que chegar da maneira certa e correta. Temos que ter uma estratégia para isso. E com certeza, pessoal, confia. E nós confiamos em vocês. Amanhã nós continuaremos aqui em Brasília, continuaremos fazendo contatos e pedimos muito, encarecidamente, povo brasileiro, não nos abandone. Nós continuem conosco, continuem nos dando força, porque nós viemos aqui para atingir objetivos e vamos atingir com a graça de Deus. O poder emana do povo, mas de um povo com responsabilidade. É isso daí. E Supremo é o povo. Supremo é o povo. Se esses caminhoneiros lá na ponta, que estão parados na estrada, se eles realmente fariam esse retrocesso. O que vale lembrar aqui é que essa situação, ela tem um início. O início está nas ações inconstitucionais do Supremo Tribunal Federal. O povo, através dos caminhoneiros, não aguenta mais. Essa é a solução. O povo não aguenta mais. O povo não quer esperar até a eleição de 2022. Eu sei que muita gente aproveitou o ato de 7 de setembro para colar ali junto com o presidente Jair Bolsonaro, para poder ir para a palanque, para ser candidato. E isso aí tem um efeito bonito nas campanhas eleitorais. Mas no mundo real, o povo não está muito afim de saber de eleição. O povo quer uma solução da sua liberdade. Afinal, o próprio presidente diz que a liberdade vale mais do que a própria vida. Então, a situação de momento é o governo federal quer o diálogo com as autoridades, como falou o próprio ministro Tarciso. Os caminhoneiros querem atitude, querem uma ação concreta. E já que a ação não vem do governo, eles resolveram tomar uma ação popular. Vale lembrar que o próprio presidente Jair Bolsonaro, ontem, no dia 8, disse que o povo é que deveria tomar o rumo, a rédea das coisas. O povo está tomando a rédea das coisas. Aí agora vem a classe política e diz que, não, o povo não deve tomar a atitude das coisas. Tem que esperar o diálogo entre as autoridades. Afinal, é para o povo resolver pelo povo ou o povo tem que ficar esperando o diálogo entre as autoridades? Como o ministro Tarciso quer, externando a opinião do presidente, segundo o próprio Tarciso. O Tarciso se colocou como porta-voz do presidente. Então a gente tem que esperar os políticos decidirem o que o povo quer ou o supremo é o povo. Essa é a minha dúvida para o dia de hoje, dia 9 de setembro. Vamos ver como essa situação vai evoluir. O próprio presidente Jair Bolsonaro falou várias vezes, se quer paz, se prepare para a guerra. Eu estou vendo muitas pessoas adotando o tom Chamberlain, em vez de o tom de Churchill. Ah, não. Porque vai atrapalhar a economia, vai atrapalhar... Então, realmente, é melhor não fazermos nada, vivermos na ditadura da toga. E, daqui a algum tempo, a economia vai para o buraco, porque os socialistas tomam o poder. com esse reescuradecimento da ditadura da toga, naturalmente, Lula volta ao poder, afinal, alguém espera alguma outra coisa, além disso, com todo o establishment, todo esse sistema, todo esse deep state no poder. Inclusive, pessoal, para vocês entenderem o que está acontecendo um pouquinho, nós lançamos hoje a promoção da livraria Vista Pátria. E, dentre dos vários títulos que nós temos lá, tem um livro, que é do Paulo Henrique Araújo e do Ivan Kleber, lá do canal PHVox, que, mais uma vez, reendosso e recomendo que inscrevam-se. PHVox, vão lá e inscrevam-se no canal desse. A melhor cobertura internacional do Brasil. E eles fizeram uma cobertura excelente da eleição americana. E eles lançaram agora o livro Os Estados Unidos e o Partido das Sombras. Esse livro você pode comprar agora na livraria Vista Pátria com 20% de desconto. Ele sai de R$ 44,90 por R$ 35,92. Além disso, você encontra vários outros títulos também na livraria Vista Pátria. E, nesse livro, eles mostram justamente a ação do Partido das Sombras, de como esse establishment, o deep state, manipula esse cenário. E é o que nós vamos esperar para o ano que vem. Não tenham dúvida de que, se o povo não agir, o que vai acontecer é exatamente a volta do Lula. diálogo entre autoridades? Não sei. Está até sirene agora. Será que a federal chegando? Brincadeiras à parte. O clima não está muito para brincadeira. mas nós queremos uma solução para o nosso país. Nós queremos liberdade. O povo foi para a rua para gritar por liberdade. e não por diálogo com quem não quis dialogar durante todo esse tempo. Aqui foi a Ana Frutuoso para o canal Vista Pátria. Inscreva-se a esse canal, compartilhe esse vídeo. Se gosta aqui do trabalho, colabore financeiramente através do Pix e da nossa conta corrente. A sobre de tudo, esteja ao lado do Brasil agora. Se você ver algum caminhoneiro, se está próximo de alguma parada, tente ir lá ajudar. Levar uma água, comida. Muito obrigado. Você que assistiu até aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.